Música Oi galera do Esporte, toda a ação do Neve E eu vou fazer um convite pra vocês aí A prestigiar aí nos próximos dia 8 de dezembro Aqui na série do Clube A festa da Pestida Jovem Comemorando seus 17 anos aí Nunca vou pagar a disposição E quero convidar a todos Vem pela partida dessa festa, vamos juntos Pegue a vida com amor